Poderosas São as que incomodam Esforças invejosas Que ficam de cara Prepara que agora é hora O show das poderosas Que descem revolta Afrontamos a sua goza São as que incomodam Esforças invejosas Que ficam de cara quando toca Mas não dá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começa a dançar Eu te enlouqueço, sei Desenso é pesado A gente tem poder Ameaça a coisa do tipo que você Desenso é pesado A gente tem poder Ameaça a coisa do tipo que você Solte o som que é pra mim Dançando Até você vai ficar Babando Para o baile pra me ver Dançando Chama atenção à toa Praia fica louco Solte o som que é pra mim Dançando Até você vai ficar Babando Para o baile pra me ver Dançando Chama atenção à toa E prepara que agora é hora O show das poderosas Que descem rebola Afrontamos a sua goza São as que incomodam As pulsas invejosas Que ficam E prepara que agora é hora O show das poderosas Que descem rebola Afrontamos a sua goza São as que incomodam As pulsas invejosas Que ficam de cara Que ficam de cara Quando toca E prepara que agora é hora O show das poderosas Que descem rebola Afrontamos a sua goza São as que incomodam As pulsas invejosas Que ficam de cara Quando toca Não dá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começa a dançar Eu te enlouqueço Sei Exército é pesado A gente tem poder Ameaça Coisa do tipo que você Vai Não dá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começa a dançar Eu te enlouqueço Sei Exército é pesado A gente tem poder Ameaça Coisa do tipo que você Vai Solte o som Que é pra me ver Dançando Até você vai ficar Babando Para o baile Pra me ver Dançando Chama atenção A toa A brilhinha diz Solte o som Que é pra me ver Dançando Até você vai ficar Babando Para o baile Pra me ver Dançando Chama atenção A toa E prepara que agora é hora O show das poderosas Que descem rebola Afrontamos a sua goza São as que incomodam Discussões invejosas Que ficam de cara Prepara que agora é hora O show das poderosas Que descem e rebola Afrontam a sua goza Só as que cobordam Portuças invejosas Que ficam de cara Quando toca Vira do nosso prefeito Elias Lira E o vice Henrique Filho Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente!